A feira aqui só está crescendo, a bicicleta aqui no Brasil está ganhando uma posição muito grande perante a população. As pessoas falam dessa feira fora do Brasil, então certamente aqui tem visitantes de vários, dos quatro cantos do mundo, que era algo que realmente a gente não esperava. Então o Brasil realmente está vivendo um momento bastante especial. A Brasil Sacofer está no segundo ano, como o Brasil Sacofer mesmo, e esse ano eles decidiram liberar para estantes construídos. A política mudou e nós temos mais flexibilidade de nos expressarmos melhor. O nosso stand cresceu comparando com o ano passado. A gente saiu de 150, foi sobre 180 metros. O tamanho do stand, na verdade, ele reflete tudo que a empresa tem. A gente viu uma necessidade muito grande disso, para realmente trazer o que a gente acredita ser o representativo das várias marcas que a gente traz aqui. E com isso a gente conseguiu mostrar mais as linhas novas que chegaram para a gente, como a linha Perizumi, linha de cycling wear, de roupas, linha de acessórios e a linha de bike fitting, que é a grande novidade para essa feira. O Bike Fit é um conjunto de ferramentas que a Shimano está desenvolvendo para realmente ajustar o ciclista à bicicleta. Esse é um sistema de ferramentas que a gente tem que ajustar o ciclista à bicicleta, que vai ajustar o ciclista à bicicleta, que vai ajustar o ciclista à bicicleta e a relação com o ciclista à bicicleta. Então, você não precisa ajustar o ciclista à bicicleta. Você é o mestre, a bicicleta precisa ajustar o ciclista à bicicleta, para que você faça mais eficaz e mais divertido. Esse é o Bike Fit é um conjunto de ferramentas. Temos o Novo Flares, é um grupo novo que serve tanto para a estrada, quanto para a trilha, quanto para a cidade. Tem uma área dedicada ao varejo, ao programa que a gente tem Shimano Service Center. É um programa que a Shimano possui, ela escolhe algumas oficinas para serem parceiras. A gente tem uma capacitação diferenciada para os mecânicos dessas oficinas. E a gente também tem uma atuação comercial diferenciada para a loja em si. Nós trouxemos a bike do Marcel Quitel, que é o velocista da equipe Argus Shimano. Nesse último Tour de France 2013, ele ganhou quatro etapas, que é um feito super bacana. É uma bike que tem todos os componentes de altíssima tecnologia, vem com o DI2, vem com os equipamentos Pro de alta qualidade, de carbono. O crescimento da feira, ele reflete o crescimento do mercado, o crescimento do interesse do público, em geral, da mídia, pela bicicleta. Música Shimano Service Center sempre foi uma empresa que privilegia a tecnologia para que o cliente final consiga ter um produto que ele realmente tenha prazer em utilizar. O que você acha que é isso? O que você acha que é isso? O que você acha que é isso?